O que é que é que é que é que é você? É que eu já tenho e que eu tenho Amém. 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 Malagありがとうございました explodes... El Connerraya El Connerraya El Connerraya El Connerraya Som-tua-zia-da-a-ghab-owi-ho-ya-te'e-e-sha-kont-oe-t-e-e Sabto ziaada Llananboi Ese coitante Parse Sabto ziaada Azaab de Garifte de Ander be Eho Que o marinho Dunia de Ander Ese zemien De O nosso primeiro lado diz que o povo sofreu, ele diz que há um povo. Os outros pensamentos do mundo vai fazer, mas um único Adam, é mesmo que o povo tentou. Ele diz que Deus entrou, a palavra do mundo. Ele disse que todos os dialogos estão felizes, E aí E aí E aí Sarejana kan Zayada Llan Tbirte E aí Sarejana kan Zayada Fazitubi Tua Hedit E aí Ok Afe Foi fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mãe O que é isso? ae ae na da ae 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 E aí Porém, vizinho do quebra-cunei de comer e peça de faça de comer João capítulo 10 anos. Abrecia de comer e peça de comer João capítulo 10 anos. O que? Abrecia de comer João capítulo 10 anos. Ece que são as peças de comer João capítulo 1 ou 2 filhos de belaçados. Em reação de comer João capítulo 10 anos de comerciais. oho bhi atar farmaia dinho dunia arad de yusuf alai salam dinho nao husnanda shahzada kia ja gaya dinho nao beke te zulekha aapna tan man tan izat aapruo sab kuch gala baithi ae bara uttar jinnatou ee kaum shuruo hi inha bara nao aapasic kis tarah ek peodhi urad ek baap di hazrati yusuf alai salam no prahama nae hazrati yakub alai salam diya putra nahe khuwe jisutya te kishe kadya te pher jamebe te sandha gulam te pherunno vecheya ee te abtida si ees kawm di ee na de karnawya di ake fir israeil o nae bara kudran di uradhe jinnatou nee abtida vechey aapna asiliyyet jiri se o nae tudo o que é? mas todos os contos de o que é que é que é que é isso é isso KAMDI KISMA DEMANDO PORI TARÍCHA DEMANDO KISHABI MENCIA MEGAMTE COI IJITAMAI KHUBI COII CARNABA NÃO 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 INNADO NÃO 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 em mania in a de kofa in a de shirk e jimai e jimai com a madrubé aqsariyat o 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